O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é crime importar a arma de ar comprimido ou de pressão sem autorização do Exército. O Ministério Público Federal entrou com um recurso aqui no STJ contra uma decisão que absolveu um homem denunciado por contrabando por importar uma arma que funciona com ar comprimido. No tribunal em que foi julgado pela primeira vez, o crime foi considerado insignificante e classificado como descaminho. A diferença é que contrabando é a importação de mercadoria proibida. Já o descaminho é a importação sem o pagamento dos tributos devidos pela mercadoria. Os ministros da quinta turma aceitaram o recurso do Ministério Público. Eles entenderam que o uso de armas de ar comprimido de calibre inferior a uma determinada medida prevista em lei é permitida no país. Mas o ingresso desses equipamentos no território brasileiro sem a autorização do Exército é sim contrabando. Isso porque está em discussão também a segurança pública e aí não apenas o valor do imposto sonegado. Obrigado. Obrigado.